Dixon, eu estou trabalhando hoje no bordado na faixa mais ou menos de oito anos. Eu iniciei o bordado, que a minha esposa tinha uma confecção, tinha não, tem uma confecção, ela trabalhava com moda praia, e eu me aposentei, prestei consultorias numa área de... Eu sou formado em eletrônica e mecânica industrial, sempre trabalhei em multinacional, e me aposentei, e não sabia muito qual o caminho seguir. Ela disse, vem trabalhar comigo. E foi aí que me despertou o interesse em comprar uma máquina. Eu comprei uma máquina, assim, cego, né? E já comprei uma de duas cabeças, a marca industrial. Literalmente cego. E foi quando eu fui até a empresa que vendia as máquinas, e perguntei, como que eu faria pra... Não, não, em uma semana nós temos um curso aqui que você já começa a trabalhar, e começa a fazer o seu bordado. E eu comprei aquela ideia e fechei o negócio. Aí não eu fechei o negócio e o curso. Eu morava a 300 quilômetros da cidade onde eu comprei a máquina. Eu sou paulista, sou do interior, sou de Campinas, mas eu moro hoje na cidade de Arapiraca, Lagoas, e a cidade que eu comprei essa máquina está no interior de Pernambuco, né? Cidade de confecção, a região de Santa Cruz aqui, né? Região de confecção grandíssima. E eu viajava todo dia, 300 quilômetros pra ir, 300 quilômetros pra voltar, pra aprender esse curso. E eu me senti que eu achei que tinha aprendido a bordar. Perfeito. Só que no transcorrer do dia a dia, uma máquina de grande potencial começou a eu ver que não era muito aquilo que eu conseguia. Eu precisava buscar mais coisas. Aí foi onde eu fui buscando mais informações, vídeos. Essa foi mais ou menos a minha trajetória pro Eduardo. Dixon, eu te encontrei assim quase que por acaso. O que que acontecia? Eu andei, eu comprei algumas matrizes da E-Bordado, pra atender clientes, principalmente na área de infantil. E quando eu comprei essas matrizes, que eu colocava, que eu usava o Tajima Pulse, acho que algumas pessoas talvez conhecem, eu comecei a observar que as matrizes eram diferentes das que eu fazia. Eu fazia uma compensação jogando linha em cima de linha. E quando eu peguei as suas matrizes, ela já não, ela era redonda, era o acabamento. E aquilo foi me incomodando e eu comecei a perceber que eu era mais um bordador. Não que eu soubesse fazer matriz. E tanto que eu fui me evoluindo fazendo matriz, mas eu não me conseguia me encontrar. Eu disse, tem alguma coisa errada. Ou é no programa, ou é na forma de programar. Mas eu era um programador de meia dúvida. O Bordado saia torto, eu ficava desesperado, arrancava ali na gileta, refazia novamente. Isso eu comecei a ter esse desespero. E aí, um determinado dia, eu comecei a procurar na internet. Procurei, foi no ano de 21, no período de julho, mais ou menos, acho que uma turma nesse período. E aí, comecei a mandar e-mail, mandar e-mail, pedindo informação. E as respostas não vinham. Eu comecei a entrar em desespero. Até que, um determinado dia, uma luz surgiu no final do túnel. Você apareceu. Eu fiz a inscrição. A princípio, eu comecei a estudar. Mas eu comecei a ter dificuldade, porque eu vinha de um programa com vício, em outro programa. Eu estava tendo dificuldade com o Wilco. Então, eu não conseguia muito me encontrar. Cheguei a ponto até de desistir. Falei, acho que não vou desistir, vou parar. Mas, depois, aquilo foi me fortalecendo, me fortalecendo. Hoje, eu tenho que rasgar seda a E-bordados de todo o meu coração. Hoje, eu sinto que eu sei programar, eu sei olhar para qualquer bordado e dizer, tem erro esse bordado. Por quê? Porque vocês, a sua equipe, o pessoal de vocês, dá um feedback fantástico. E aquilo foi me instigando a cada vez mais buscar o melhor. Pô, agora você está fera, né, cara? Então, valeu a pena? E como valeu? E como valeu? Até, vou usar até uma brincadeira que você fez comigo, né? Você está acostumado a ir trabalhar de moto todo dia. e aí aparece alguém e te oferece um carro importado. E você não sabe nem por onde você senta nele, né? Você sabe que ele tem um volante e é um carro, mas você não sabe por onde ir. E você disse, olha, ande de moto de dia e, à noite, você vai testando o carro importado. Legal. Não desiste de onde você está andando. Isso você falou para mim. E eu comecei toda noite, ia um pouquinho, e hoje eu nem olho para o programa. Eu já nem olho mais para o antigo. Você está 100% no Wilco agora, né, André? Hoje, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Tenho 65 anos, que o pessoal estava falando de idade, me sinto jovem no Embordado. Os desafios da equipe, todo dia eu procuro um desenho novo, desenvolvo, tento desenvolver a coisa melhor e realmente não tenho medo.